Estadual doutor Francisco Pessoa de Queiroz A banda de percussão da escola estadual doutor Francisco Pessoa de Queiroz Tem como maestro o professor Iveson Menezes Estadual doutor Francisco Pessoa de Queiroz A banda de percussão da escola estadual doutor Francisco Pessoa de Queiroz Em julgamento A banda de percussão da escola estadual doutor Francisco Pessoa de Queiroz A banda de percussão da escola estadual doutor Francisco Pessoa de Queiroz A banda de percussão da escola estadual doutor Francisco Pessoa de Queiroz A banda de percussão da escola estadual doutor Francisco Pessoa de Queiroz A banda de percussão da escola estadual doutor Francisco Pessoa de Queiroz E aí 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 Convidamos o maestro para receber certificado de participação e brindes da décima terceira Copa Pernambucana de bandas de fanfarras E aí 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 E aí